Como eu queria te encontrar Já sei o que é sentir um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está clamando Bota, amor Sem ter você estou chorando Vem enxugar este meu pranto Como eu queria te encontrar Correr para os meus braços e falar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está clamando Bota, amor Se tem você estou chorando Vem enxugar este meu pranto 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 Vem enxugar este meu pranto